Um dos meus vídeos tem uma figura deste género. Acho que era um pentágono ou hexágono. O que tínhamos de fazer era descobrir a soma das amplitudes de determinados ângulos externos do hexágono. Chamemos este ângulo A, é este BCDE. Da última vez que fizemos isto, dissemos que A ia ser igual a 180 graus menos a amplitude do ângulo interno, que é suplementar a A. Depois, fizemos isso para cada um dos ângulos e descobrimos que éramos capazes de os manipular algebricamente. Éramos capazes de descobrir qual a soma das amplitudes dos ângulos internos, dividindo-o em triângulos e depois usámos isso para descobrir as amplitudes do ângulo externo. Era um processo um pouco complicado. Neste vídeo, quero mostrar-vos que existe uma forma bem simples de descobrir a soma das amplitudes destes ângulos externos deste polígono. Isto resulta para qualquer polígono convexo. A melhor forma de pensar nisto é voltar a desenhar os ângulos. Vamos voltar a desenhar cada um deles. Vou desenhar este ângulo aqui. Vamos chamá-lo de ângulo A, ou a medida deste ângulo EA. De qualquer modo, vou desenhá-lo aqui. Aqui vamos ter um ângulo congruente com a medida de A. Vou agora desenhar o ângulo P. Vou desenhá-lo adjacente ao ângulo A. Vamos pensar um pouco nisto. Se desenhássemos uma reta aqui que fosse paralela a esta reta, então a medida deste ângulo aqui também seria B, pois esta reta seria como uma reta concorrente ou secante. Estes são ângulos correspondentes. Se quisermos desenhar um ângulo adjacente, sendo B adjacente a A, podemos fazer assim. Qualquer que seja este ângulo, a sua medida é B, que agora é adjacente a A. Vamos desenhar o mesmo para C. Podemos desenhar aqui uma reta paralela a esta, e então este ângulo também seria C. Se quiséssemos que fosse adjacente a este, teríamos de o desenhar aqui, e este ângulo é C. Então, seria algo assim. Depois podemos passar para o D. Vou fazer isto com uma cor diferente. O D pode estar aqui. Ou podemos mudá-lo para aqui e para baixo e ficar assim. Ou mudá-lo para aqui e ficar desta forma. Continuamos a pensar em paralelas. Todas estas retas são paralelas umas às outras. Vamos desenhar o D assim. Aqui está o D. Mais uma vez, esta reta vai ser paralela àquela reta. Por fim, temos o E. Temos aqui o ângulo E. Mais uma vez, podemos desenhar uma reta que seja paralela a esta aqui. Aqui teríamos o ângulo E. Podemos também desenhá-la assim. Quando as vemos desenhadas assim, torna-se claro que, quando somamos as suas medidas, este ângulo A, B, C, D e E, vamos estar a contornar a circunferência. De qualquer forma, podemos seguir os ponteiros do relógio ou não, mas contornamos a circunferência. Então, a soma das amplitudes destes ângulos, A mais B mais C mais D mais E, vai ser 360 graus. Isto resulta, tal e qual como vos disse, em qualquer polígono convexo. Um polígono que não tenha uma parte metida para dentro. Vou tentar deixar isto claro para saberem do que estou a falar. Portanto, isto é válido para qualquer polígono que não tenha uma parte metida para dentro. Não quero dizer regular, pois regular significa ter lados com o mesmo comprimento e ângulos com a mesma amplitude. Este aqui é um polígono convexo. Este outro é um polígono côncavo. Vou desenhá-lo desta forma. Este aqui é um polígono côncavo. Desenhei-o com o mesmo número de lados, mas com algumas partes metidas para dentro. Será que fiz isto bem? Quero que tenham o mesmo número de lados. Esperem lá, não ficou muito bem. Agora sim. Este tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E este tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Este é convexo. É um polígono convexo. E este é um polígono côncavo, com uma parte metida para dentro. Estamos a tentar descobrir os ângulos externos de um qualquer polígono convexo. Peço desculpa se vos confundi. Às vezes tenho receio de vos confundir. Recapitulando. Isto aplica-se a um polígono convexo. Mais uma vez, se pegarmos neste ângulo e o somarmos a este ângulo, mais este ângulo, mais este ângulo, mais aquele e aquele ali, não estou a sugerir que vão ser todos iguais. Só os desenhei assim para vos mostrar que são ângulos diferentes. Vou pôr esta verde e esta outra cor. Acho que ficaram com uma ideia. Todos podem ser diferentes, mas se colocarmos os ângulos assim, vemos que andam em torno de uma circunferência. Em suma, todos os somados prefazem um total de 360 graus. Aulas FEuro FÙ whoa Fifer Fua F Burn Fania F werd F F F F F S F A CIDADE NO BRASIL